Foi não, Gabriel? Duas perguntas, a primeira, o senhor cogita não ir a algum debate, para além de razões médicas, há alguma outra razão para o senhor não ir aos debates? Existe a possibilidade estratégica, eu estou vendo o Haddad me desafiando agora, né? Quero que você diga o que fez 28 anos dentro do parlamento, eu responderei para ele. Não roubei ninguém, Haddad. Como ativo com o Haddad, enquanto ministro da educação, vai querer dar um kit gay, nada contra os homossexuais, cada um vai ser feliz da maneira que vai entender, mas querer impor nas escolas, precocemente, que as crianças despedem para o sexo, não, Haddad. Haddad, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, presidente, você aceitaria que o crime organizado continuasse no comandado e dentro dos presídios? Eu vou debater o que o cara que nem poste é, é um fantoche, é um pau-mandado, age como um camaleão. Quarta pergunta. Acho que foi um camaleão. As coisas do PT agora são verde e amarelo. Eu ouvi o Haddad falando em família. Eu ouvi o Haddad falando em Deus. Eu fico com vergonha. Ele está cumprindo a risca que o Lula manda ele falar. Haddad não é de esquerda, Haddad é da direita. Haddad agora que é posse de arma de fogo. Mudou, pegou as nossas bandas. Bem-vindo, tomara que ele tenha sido curado de verdade, né? E não por um tempo. Diz que bandido não se aposenta, tira férias. Haddad está de férias. Obrigado. Obrigado.